Ouvintes da Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe, sejam bem-vindos ao programa Eco Conversas, um espaço radiofónico da Direção do Ambiente e Ação Climática, em parceria com as ONGs BirdLife, programa Tatô e Oikos, que pretende divulgar a importância de proteger e cuidar da nossa biodiversidade e também do meio ambiente. Mas antes de darmos início à nossa conversa, vamos escutar a música na voz do Felício Mendes, Seja Eco. Proteger a fauna Mesmo quando se a explora Guardar a sua alma Guardar a sua alma A vida sobre a terra Está sendo ameaçada É responsabilidade De toda a humanidade De toda a humanidade Seja herói Não destrua Seja herói Seja herói Não corroa Seja herói Nós não somos herdeiros Da terra dos nossos pais Somos sim os inquilinos Da terra dos nossos filhos Da terra dos nossos filhos O planeta não precisa De pessoas para existir Mas o homem necessita Seja herói Muito dele é pra subsistir Muito dele é pra subsistir Muito dele é pra subsistir Seja herói Não destrua Seja herói Seja herói Não corroa Seja herói Seja herói Imploremos Higiene Em todo o ambiente Adortemos luteza Em toda a natureza Seja herói Seja herói Seja herói Seja herói Seja herói Seja herói Dorme a iniciativa Dergolha se lediva Reduzir e recyclar Reutilizando sempre Seja herói Seja herói Seja herói Seja herói Seja herói Seja herói Sem color de bom Nossa cidade verde Coelete cidade verde Nossos transportes verdes E os nossos portos verdes Sejaico, sejaico Sejaico-lógico Sejaico, sejaico Sejaico-lógico Agricultura verde E os alimentos verdes Nossa pecuária verde A nossa indústria verde Sejaico, sejaico Sejaico-lógico Sejaico, sejaico Sejaico-lógico O mar e a terra verde Com a atmosfera verde Toda a energia verde Com a economia verde Sejaico, sejaico Sejaico-lógico Sejaico, sejaico Sejaico-lógico Sejaico-lógico Sejaico, sejaico Sejaico-lógico Sejaico-lógico Estamos de volta Para darmos a sequência Com a nossa programação Hoje vamos falar sobre O Dia Internacional da Biodiversidade Que se celebra todos os anos No dia 22 de maio Nesta edição Vamos conversar sobre A biodiversidade terrestre De São Tomé e Príncipe E o que a torna tão única E também especial Vamos ouvir de Conservacionistas locais Defensores da natureza Que estão a trabalhar Incansavelmente Para proteger e preservar O nosso património natural Além disso Vamos discutir Sobre os desafios Que enfrentamos Hoje em dia Para a conservação Da biodiversidade E destacar medidas Que todos podemos tomar Para proteger a nossa natureza E para conversar conosco Sobre este tema Tão pertinente Temos aqui conosco Marquinha Martins Marquinha Seja bem-vinda Bom dia, Áurea E também temos A Ruth de Cruz Que é técnica Da Direção das Florestas E Biodiversidade Seja bem-vinda Obrigada Então, vamos começar Nós ouvimos falar Que São Tomé e Príncipe É mundialmente conhecido Por ter uma floresta Luxuriosa E uma biodiversidade Muito rica Mas O que nos torna Tão únicos Em termos de biodiversidade Caros ouvintes Da Rádio Nacional Áurea Muito bom dia Antes de mais Muito obrigada Pelo convite São Tomé e Príncipe Como todos sabemos São duas ilhas Muito pequenas Que apesar Dessa pequenez Dessa dimensão Que nós temos Apresentamos Uma concentração Muito alta De endemismo Endemismo Que está associada A diferentes grupos E espécies Nomeadamente Dos anfíbios Répteis Nós temos vários E quase todos São endêmicos Temos uma concentração Elevadíssima De aves endêmicas Tendo 28 espécies Endêmicas Em São Tomé Daí que o país É conhecido Ao nível mundial Como Galápagos Da África Devido a essa Concentração Única Essa riqueza Natural Temos que também Conservá-la E quais são as medidas Que estão sendo Implementadas Para a proteção E também Conservação Da biodiversidade De São Tomé e Príncipe Bom dia Áurea Bom dia A todos os ouvintes Quanto à questão De medidas O governo Tem estado A trabalhar No sentido De conservar A nossa biodiversidade Então Nessas medidas Eu poderia Aqui citar Que Uma delas É Sensibilização A população Em geral Nós também Temos A fiscalização Dos recursos Naturais Nós temos Aí também A monetização Dos recursos Para conhecer O estado Onde está Os nossos recursos Essas atividades Também Nós não deveríamos Esquecer De Atividade De plantio De árvores Que é uma questão De restauração Tudo isso Está associado A um conjunto De leis E normas Que vem Que está no país Desde 1999 Até até presente Por exemplo Aqui poderia falar De lei Lei Do Parque Natural O Bor Leia do Parque Do Príncipe Lei de Floresta Que é 5.2001 Lei de conservação De flora E água protegida Lei de base Do ambiente Lei da caça Decreto-lei De controle E proteção De aquisição De motocera No país Também nós temos O plano De manejo Do parque Naturais Os dois parques Acero a isso Temos o plano Nacional Desenvolvimento de florestal E o nosso plano Nacional De restauração Florestal Para a isca Que pretendemos Restaurar 36 mil hectares Até 2030 Então são Essas Citou por alto Algumas leis Poderia Dar-nos Um breve Resumo Daquilo que Fala Algumas Dessas leis O parque natural Por exemplo Das motoceras Como é que Ok A lei De motocera De que lei É um decreto Que controla Em termos de Importação Aquisição E circulação De motocera Então Nessa lei Permite Empresas Importarem Motocera Mas o parque Não pode Importar Motocera Também Antes de Importar Motocera A empresa Deve fazer Um pedido A direção Das florestas Depois Depois disso É que Vai-se Ver a situação E emitir Ou não Uma atualização Para Aquisição De motocera No país Então Isto é Para diminuir O abate Controlar O abate Controlar O número De motocera Que está No país Controlar O abate De árvore E como É que Essas leis Chegam Até a população Local Através De Ações A divulgação E também Ações Por exemplo Sensibilização Por unição De algumas Atividades Ilegais Na lei Sim Isso me permite Acrescentar A Ruth Falou muito bem Que o governo Tem trabalhado Em várias vertentes Começando com Essa questão De legislação Que cria Instrumentos legais Que orientem As ações De conservação Ela mencionou As leis 6 Para 2006 E 7 Para 2006 Que criam Respectivamente Os parques Naturais Que são Zonas De conservação O parque natural De Santo Mé E o parque natural Do príncipe São duas áreas Que ocupam Um terço Do nosso país Então Com a criação Desses dois parques Nós de certa forma Tentamos Proteger A nossa Biodiversidade E a nossa floresta Para além disso Não só se trabalha Na questão De legislação Mas sim Em várias ações Quer da componente De sensibilização Quer da componente De capacitação Ao nível nacional Recentemente Através de uma Não tenho a cabeça Agora o número Da lei Mas criou-se 21 reservas especiais São áreas Cujo estatuto Não é De conservação Total Mas sim Permitir uma Gestão sustentável Devido à riqueza Que ali Existe Então está-se a trabalhar Em várias vertentes Ok E nós sabemos também Que a biodiversidade terrestre Ela tem sido Fustigada E também sofre ameaças A vários níveis Quer através De atividades humanas Quer também Por fenômenos naturais No nosso contexto Quais são as três Principais ameaças A biodiversidade terrestre Nesse caso Eu falaria Por exemplo De exploração Descontrolada De recursos florestais Associado Ao abate De legado Das árvores Também falaria De abertura De novas áreas Para a agricultura E isso também Falaria De construção De infraestrutura De forma descontrolada Quando a Ruth Fala de infraestruturas De forma descontrolada O que é que isso quer dizer Sim No Santo Meno Nós vimos Casas Por exemplo Dentro Da área Onde A vocação É a agricultura No terreno Para A vocação Para produzir Cacau E café Nós Deparamos Com construção Muitas das vezes De muro De muro Dentro da área Onde a vocação É a agricultura E o que é que a direção Das florestas E também Em parceria com o governo Tem feito Para evitar Que essas ameaças Elas possam Continuar No nosso país Eu falei De três ameaças Uma delas É a construção De infraestruturas Nesse caso Quanto a medida O governo Para caso De exploração De descontrolada De recursos naturais Abate legal Nós temos Continuação De fiscalização Uma delas Monetização também Quanto ao Ministério De agricultura É uma atividade Que agora Estão a tornar As terras Mais produtivas Como sabemos Os agricultores Para produzir alimentos Eles colocam muito O adubo químico No solo Então essa atividade Dá cabo do solo Então o governo Quer introduzir Mais fertilizantes Quer incentivar Os agricultores A usarem mais Fertilizantes Biológicos Em substituição Do químico Porque o segundo Dá cabo do solo Então Por que os agricultores Saem da área Eles saem Porque De tanto Colocar o adubo químico No solo E o solo Empobrece Então a tendência É aproximar Onde tem 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 mais Onde é mais Fertilidade Que é o nosso Parque E é lá onde eles Estão Estão a entrar Com mais frequência Então isso Não é boa Prática Quando se fala De conservação De recursos naturais Também associado A isso O governo Tem estado A estudar A possibilidade De importação De material Alternativo Em caso De importação De madeira Sim Para ajudar A questão De abate Legal das árvores Sim Tendo aqui Um grupo De materiais Que vende Por exemplo Gabão Por exemplo Vender Um produto Acessível Pode ajudar A questão De abate De as árvores Marquinha E o que A OICOS Também tem Feito Nesse sentido Para poder Sensibilizar A população Para melhor Cuidarmos A nossa Biodiversidade Bem Da parte Da sociedade Civil Em particular A Bird Life Quem eu Represento Mas também Trabalhamos Em parceria Com energias Como a OICOS Nós Trabalhamos Em várias Vertintes A Ruth Fez Menção A abate Indiscriminado Das árvores Para a questão De construção Mas também De outros Fins Como desenvolvimento De infraestruturas Nós Ao nível Do ENGIS Trabalhamos Com o reforço E apoio Às instituições De competência Na gestão Dessas áreas Com a direção Das florestas Direção geral Do ambiente E outras No sentido De reforço De capacidades Também Encontrar financiamentos Para fomentar E fortalecer As ações De fiscalização Ambiental Até porque A fiscalização Da direção Das florestas Incide Sobre A fiscalização De aceração Controlo De transporte De materiais Abate E acho que Também A abertura De terras Agrícolas Trabalhamos Também Com a questão De sensibilização Comunitária Escolar Ao nível De todo O país No sentido De fornecer Informações Criar Consciência Nas pessoas Além disto Nós participamos Muito No desenvolvimento De reforço Das áreas Protegidas Como é o caso Agora Da criação Das 21 Reservas Especiais Nós também Trabalhamos Em parceria Com essas Instituições Mencionadas Anteriormente Também Criamos Formas Lúdicas Inovadoras De sensibilização Recorrendo A peças Teatrais Recorrendo A jogos De tabuleiro Que de certa Forma ajudam No raciocínio Para encontrar Equilíbrio Entre a utilização Dos recursos Naturais E a conservação Da biodiversidade Ok E Ruth Quais são Os principais Desafios Que têm Enfrentado No processo De conservação Da biodiversidade Em São Tomé e Príncipe Aqui Nós Podíamos dizer Que a falta De coordenação Entre os sectores Nós temos aqui A agricultura No mesmo sítio Temos assuntos fundiários Temos Ambiente em si Que quando Estão a desenvolver Uma multiplatividade Nós não temos Apo de coordenar As coisas Então Ali Muita coisa Corre mal Esse é um dos pontos Outro ponto Nós também Podemos dizer Que é A falta de atuação Das leis As leis Precisam ser atualizadas Para definir As coisas Estarem bem definidas Nós também Aqui Poderíamos dizer Que é uma coisa Muito generalizada Que é uma faca A sensibilidade Da população Na matéria De conservação Da biodiversidade As suas Não estão sensíveis A essa questão De conservação Da biodiversidade E quando se fala As suas É nível geral Desde a base Até o topo Essa questão Não é bem vista Mas vocês têm Levado as suas leis Para a população Mais perto Talvez Sim É isso Ao implementar Uma lei Vê-se Que há lacunas Essas lacunas Devem ser corrigidas Claro Então de tempos Em tempos Sim Cada vez que vai Se implementando Vai se notar Que há lacunas Então A sensibilidade E atualizar Sempre Mas a população Está mais informada Do que alguns anos Atrás Não? Certo Estão mais informadas E algumas Estão a apoiar Muito Na questão De conservação Margem No geral Isso não Não se vê A sensibilidade Nas pessoas Mas é um grupo Que está mais próximo De nós Mas isso não Posso dizer Que é o geral E falando nesse ponto Quais são as metas E objetivos De conservação De médio E longo prazo Para a ação Do meio príncipe Ali nós queremos Reduzir O abate legal Dos aves Reduzir mesmo Nós queremos Transformar A nossa DFB Num instituto DFB Direção das Progresso Da Universidade Num instituto Ok E também Nós temos A provisão De restaurar 36 mil hectares Até 2030 Então Já se começou A trabalhar No sentido Com ação De restauração E queremos Fechar Isso em 2030 Queremos Atingir Isso em 2030 É uma zona Especial Ou em vários Campos do país Isso é A nível geral Santo meio Príncipe Ok Isso nós estamos A trabalhar Em savana Mangal Agrofloresta Secundária Iogu Então Esse é Nível Geral E como é que as comunidades locais Elas estão envolvidas Nessas iniciativas De conservação Em curso De São Do Meio Príncipe As comunidades Têm sido envolvidas De duas formas A primeira É como beneficiárias Então O governo Com as instituições Da sociedade civil Buscam projetos Que tentem Encontrar Alternativas De rendimento Então Essas alternativas Vêm Fornecer Fontes De emprego Por exemplo Com a criação De animais Com Financiamentos Para Atividades Que não sejam Muito abusivas Extrativas Como o carvão Produção de carvão Biológico Eco Blase É um exemplo Desta iniciativa Para além disto As comunidades São envolvidas Como partes Interessadas Então várias atividades Que são Que requerem Inputs Recomendações No terreno De como é que as coisas Realmente funcionam Que atividades São prioritárias Sempre feita Em consulta Com as comunidades Nós fizemos um trabalho Muito árduo Que é esse trabalho De elaboração Do plano maneiro parque Também a elaboração Do decreto Para a criação Da reserva especiagem Que a comunidade Tem sido envolvida Desde o início Até o fim E agora está-se a trabalhar Na criação Do comitê de gestão Dessas áreas Em que a comunidade Terá um poder De ser Uma posição De tomar a decisão Também Para reforçar Temos aqui Um exemplo De um projeto Que terminou Que ajudou muito A comunidade Em desenvolver Atividades Pequenos negócios Os pefineles Eles já fazem Copotas Por exemplo Isso vai ajudar Muito a comunidade No sentido De valorizar Mais os recursos Florestais Que nós temos Em Santo Meio Príncipe Porque muitos acham Que floresta É só madeira Isso não é verdade Não consta verdade Nós podemos tirar Muito da floresta Sem destruir A árvore em si Sim E verdadeiramente Lá no fundo O principal Desafio mesmo É conciliar A conservação Da biodiversidade Com o desenvolvimento Social As necessidades Humanas As pessoas Muitas vezes Não se identificam Muito com a conservação Porque elas têm Que comer Eu vou buscar O meu pão Na floresta Então é difícil Chegar para mim E dizer Olha tem que Conservar Se eu não consigo Dar à minha família É por isso Que tem iniciativas Como essas De projetos Que tentam Buscar fontes De rendimento Tentam capacitar Também As pessoas Da comunidade No sentido Delas conseguirem Retirar O seu ganha-pão De um outro sítio Ou também Retirando da floresta Existem muitas formas Sustentáveis De extrair Como é a questão Da utilização De produtos florestais Não lenhosos Apostar Em práticas Agrícolas Ecológicas Biológicas Apostar Em sistemas Agroflorestais Que são sistemas Mistas Que permitem A produção De produtos Alimentares Mas também Manter a floresta De certa forma Em besta Porque as pessoas Pensam muitas vezes Que quando fala-se De conservação Da biodiversidade Não é o bate das árvores Então batendo as árvores As pessoas ficam Sem o que comer Exatamente Por outro lado Também tem Outras formas De continuar A fazer o bom uso Daquilo que nós temos À nossa disposição E como é que A conservação Das espécies endémicas Como a Marquinha Já falou Que nós temos Várias espécies endémicas Elas contribuem Para a preservação Da biodiversidade Em São Tomé Antes disso Antes disso é entender O que são espécies endémicas Que são espécies Que são encontradas Somente num determinado Local País E por ser Uma espécie única A sua diversidade biológica É única Quer dizer que se ela desaparece Por exemplo Aqui em São Tomé Não haverá lugar nenhum Então conservando Essas espécies Nós estaremos Nós estaremos conservando O patrimônio Biológico Cultural Até econômico Por quê? Essas espécies Aqui em São Tomé Por exemplo Nós somos muito procurados Para o turismo científico Turismo ornitológico Observação das aves E vem principalmente Para ver as espécies endémicas Que são essas espécies Por exemplo O anjoló O picanço galinhola E quando chegam cá Tem guias Que levam os turistas O guia Ou levar o turista Ele recebe O seu dinheiro O turista Depois de observar As aves Vai para a comunidade Compra uma cerveja Compra um prato de comida Então cria Ao redor de só uma espécie Uma cadeia de negócio Que traz rendimento Para a população Então conservando Essas espécies Demonstrando que Essas espécies São importantes Nós conservamos Nós conseguimos Trazer rendimento Para o país Não só para a comunidade Mas o país todo Beneficia Podemos também Divulgar o nosso país Como um hotspot Da biodiversidade Criando visibilidade Para atrair financiadores Quer no setor privado Mas também No setor público Os doadores Os financiadores Gostam de ver Que um país Está realmente A preservar A guardar O que é seu Para além disso Não é questão cultural Faz parte Da nossa identidade Essas espécies únicas Cada Da ilha de São Tomé E do príncipe Ok Poderia citar Falou aqui De algumas espécies De algumas espécies endémicas Algumas plantas Principalmente Já citou aqui Algumas Outras plantas E animais Também que nós temos Aqui endémicos Nós temos Muitas espécies Endémicas Os anfíbios São todos Endémicos A cobra Bobô A cobra Preta A sojita Que nós todos Conhecemos E hoje em dia Também tem Havido uma grande Diminuição Dessas espécies Já não se vê Com tanta facilidade Sim Porque há perda De habitat Dessas espécies O homem Cada vez mais Com o homem Populacional Está a entrar Na floresta Para construir Está a entrar Na floresta Para tirar As árvores E perdendo o habitat Elas afugentam E fogem Para um lugar Mais distante Muito mais Dentro da floresta E de certa forma Não se vê Mas da parte Das espécies De aves Para além Dessas três Que eu mencionei Nós também Temos um Que é muito conhecido Que é truqui Que é muito vulgar Mas é uma espécie Endémica de santumé Da parte Das plantas Temos o Pandanus Tumés Que é o Pausteira É uma espécie Endémica de santumé Mas que tem Muita utilidade É muito bonita Faça esteira Sim Faça esteira Com o pausteira E é endémica De santumé Além disto Temos também O persegueiro Santumé Também o pinheiro Santumé São espécies Endémicas E agora Está-se a trabalhar Também na restauração Com essas espécies Que são aqui Da ilha O búzio Ah esquecemos Uma mais emblemática Ainda Existem dois tipos Aliás Existem mais Espécies de moluscos Mas os que são Comestíveis Que as suas comem São também São o búzio preto E o búzio vermelho Mas atenção Que o búzio preto O búzio do bú É endémico Já está quase Em fase de extinção Porque quase que não se vê Enquanto que o búzio vermelho É introduzido É uma espécie Considerada exótica Se polifera imenso E pronto Promove-se O seu consumo Até por ser uma fonte De nutrientes Para a população E tem havido Por exemplo Projetos Que promovam A criação Em cativeiro Dessas espécies Para fornecer O mercado nacional Só como curiosidade Só como curiosidade Se nós repararmos bem O búzio do búzio Do picante Do pincel Do príncipe Acho que Galinhola foi Galinhola Mais ou menos Sim Porque aqui A marquinha Foi cerca de 28 São aves 28 espécies de aves Que são endêmicas E os anfíbios São todos endêmicos Reptês também Quase todos São endêmicos Os nossos sapos Bonitíssimos Até temos sapos Verde, azul Mas ninguém conhece É muito bonito E É curioso Ver que São Tomé e Príncipe Por ser um país Tão pequeno Duas ilhas Tão próximas Mas ainda assim Há endemismo Localizado Príncipe tem Muitas espécies endêmicas São Tomé Muitas espécies endêmicas Muitas delas diferem Ok E nós estamos aqui Vamos comemorar o dia 22 de maio Como dia da biodiversidade Eu não sei se vocês gostaram De deixar algum apelo Para a nossa população Mas vocês estão a nos escutar Para essa data Nós O governo A ONG Nós estamos a Organizar um conjunto de atividades Que vai entrar A sensibilização Vai entrar trabalho Com a população Estamos a querer Também organizar Exposição Com feira Que envolve Comunidade em geral Alunos Desde o ensino básico Até Universidade Então nós Aqui queremos Queremos pedir Um envolvimento De todas De toda a gente Na atividade Eu gostava Eu gostava de acrescentar Apelando a toda a população Em geral Que se envolva De forma mais ativa Mais participativa Nas questões de conservação E que sejam pragmáticas Porque muitas vezes Quando projetos Vão com iniciativas E financiamentos Para a comunidade O que acontece É que as pessoas Não se apropriam Dessas atividades Recebem financiamento Começam a executar Muito bem O seu negócio Mas é só o projeto Sair Que o negócio Acabou Vendem as galinhas Vendem os porcos E não Temos que ser Mais sérios E pensarmos Numa sustentabilidade A longo prazo O que é que eu quero No futuro Eu quero ter um rendimento Então vou pensar Num negócio Que me dá dinheiro E que eu estarei Mesmo engajada Naquilo Apresento essa proposta Ao governo O projeto Que for A nossa comunidade A procura Dessas pessoas Interessadas Engajadas E dá a continuar Se tiver alguma dificuldade Alguma necessidade De capacitação É Tomar a linha de frente E apropriarem-se Das ações Assim estariam Apoiando também A conservação Então Marquinha e Ruth Muito obrigada Pela vossa presença E assim chegamos Ao fim de mais um programa Eco Conversas Um episódio Que nos leva A reflexão Sobre como encaramos A nossa natureza A biodiversidade É a riqueza E variedade Da natureza Incluindo plantas E animais Que nos dão alimento Abrigo Remédio Ou seja Dão-nos a vida Com base no que falamos aqui Chegamos à conclusão De que temos realmente Uma biodiversidade Muito especial E única Então vamos todos Comprometernos Na atividade De conservação Da biodiversidade Para manter a qualidade Da nossa natureza A você que nos acompanhou Muito obrigada Pela preferência E nós voltamos Na próxima edição Na próxima edição E nós vamos lá